Olá a todos, Robano está aqui com você. Hoje no meu vídeo eu gostaria de mostrar-lhe como fazer um mini escondorio feito de um lápis para a mensagem secreta ou armazenamento de senhas. Primeiro, precisamos de uma broca ou uma chave de fenda, um lápis com uma goma em sua extremidade, uma broca de menor diâmetro, em seguida o lápis e um clipe de papel. Primeiro de tudo, temos que remover a goma do lápis. Em seguida, vamos colocar a broca para a furadeira e fazer um buraco no lápis, estritamente no seno. Então, nos endireitamos o clipe, medimos a profundidade do buraco, dobramos o clipe com as pinças e escrevemos uma mensagem secreta. O mini escondorio está agora pronto. Estou convencido de que nenhum de seus amigos ou companheiro diria que o seu lápis contém senhas importantes. Também, este lápis pode ajudar alguém no examen. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de pressionar o like e, claro, compartilha-lo com seus amigos. Espero que eles estarão interessados no meu canal também. Subscreva o meu canal no caso de você não tiver feito isso ainda. Tenha um bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!